E vamos nessa aqui, o Konki vem trazendo ali o Sub-Zero Amarelo, o difamado, com a variação ali do Cancel, né cara, que ele é o único no mundo que joga com essa variação aí, com o Cancel, Ariel, sem dúvida, mas funciona, né cara, ele consegue pôr um gameplay maravilhoso com essa variação e até bonito demais de ver. Ih rapaz, e lá vem, e lá vem o Nerd, ó, pra você que tá confundindo o pai do Saboroso, não é o jogador de Sub-Zero, o Konki era jogando aí de Scorpion, acaba fazendo ali uma movimentação interessante, mas agora é o Confirme do Nerd que funciona, agora ele gasta o seu, sua barra pra construir o Crushing Blow, aí Felid, agora é interessante do Nerd. A movimentação do Nerd também é muito boa, cara. Olha o pulo neutro do Run, que sensacional, na francesinha, mas acabou dropando ali, mas a ofensiva ainda é dele. O Round agora é muito emocionante, o Konki agora vai roubando o turno, faz a perfeita, olha o Nerd, que isso, Nerd, que isso! Sensacional, acabou não gastando o Fatal Blow e levando o Round, o Nerd, fazendo jogadinhas de efeito no pai do MK11, hein, é isso, Aril. Maravilhoso, cara, usando o Fatal Blow naquele que inventou, ajudou, né, quando o Ed Moon inventou o Fatal Blow, não, o Flores Block, o Conker tava do lado dele, dizendo se funcionaria ou não. E olha de novo o destaque da movimentação do Nerd, cara, o Nerd tá ligadaço na partida. Tenta pegar ali, clipar ali um foots do Conker, não funciona, o Conker agora é muito paciente, vai fazendo aquele joguinho do Caranguejo pra lá e pra cá, o antiaero sensacional do Conker, ó. E isso aí marca a estrada do Conker, hein, cara, essa paciência pra punir o adversário. Nerd agora vai tentando se posicionar, vamos ver, acabou tomando, acabou tomando ali o jump-in sensacional, vamos ver o Conker agora muito convincente. Muito bem. Vai fazer o segundo round, luta emocionante e os dois ali, são dois jogadores que se movimentam muito, né, Aril? E que se conhecem muito bem, né, além do Sub-Zero, né, o Conker ter esse conhecimento do personagem também, então, os dois aí estão com jogos muito abertos, muito ofensivos também. Vamos nessa, então, aí, exatamente, é o Conker jogando de Sub-Zero amarelo, ó. É, o Conker agora vai fazendo aquele jogo de Stagger, finalmente, agora o Nerd com uma boa decisão, ele faz a sua capinada, aplica o seu crushing blow e vai deixar a luta aí emocionante. O Conker agora é um paciente. A movimentação dos dois pra trás e pra frente é um negócio impressionante, cara. Mas o Nerd chegou, aí quando o Sub-Zero chega, você sabe como é que é, papai. É, ficha na mesa e a roleta na mesa. Faz ali, plus, vem a capinada, o B1, não acha nada, vamos ver o Nerd, faz ali a canelinha saborosa, Fatal Blow agora é do Conker, ó, que não converte o Jump em 3. Faz ali o D4, o overhead agora, Fatal Blow pros dois, é 23 segundos, agora vai ser confirmado! E o Conker, ó, começando aqui com 1x0, Adel. Partida muito aberta, ainda é muito difícil de tentar definir aí quem que pode levar, né, no geral, mas o Conker teve um pouco mais de paciência pra poder esperar e punir o adversário, embora o Nerd tenha sido um jogador também excelente em todos os aspectos, cara. É uma partida decidida no detalhe, inclusive num fatal blow, né? Então mostra o quanto foi apertado. É, então tá aí, parabéns aí ao senhor Conker, ó, que vai avançando muito bem, fazendo 1x0, mas o Nerd, ele tava muito ligado na luta, e o Conker mostra que entende de sub-zero, né, ele sabe? É. Ele não ficou na situação ali de roleta em nenhum momento da partida, né, Adel? É muito difícil, né, você vê que ele não fica na distância do F2 nem do B3. E do B1 também não, ele tá toda hora fugindo do B1, que o Nerd tentou acertar algumas vezes, acertou acho que uma ou duas quando ele já tava muito perto. Então, realmente, é um jogador que conhece o personagem e também conhece como o próprio Nerd joga, né? Então, vai ser difícil pro Nerd, por causa do histórico do Conker, mas ainda acho que o Nerd tá jogando muito bem. É isso, vamos nessa, então, 1x0 aí pro Conker, o jogador da Venom Flow. Um abraço aí pro Beboy, Altami, Igão, todo mundo aí de Santo André que tá descendo, o Aço deve tá assistindo a gente, vamos que vamos, hein? O Nerd agora tenta fazer o braço de bambu ali, não conecta, ó. O Conker começa a usar mais esse cancel aí da espadinha do Scorpion, que traz um gameplay também cheio de 50, 50. Olha o botão tech do Conker, o que é isso, meu amigo? Milimétrico, sensacional! O Conker agora é mais paciente. Ele mudou o jeito de jogar, ele tá sendo um pouco mais ofensivo. Caramba, cara. E o gameplay do Conker agora tá liso, tá liso, tá perfeito, tá igual a careca do Chinook quando ele fez o implante. Tá lisinho, lisinho, né, ó. Tá bonito demais! Maldete! Vamos nessa, o Conker tá aí, ó. O Chinook outro dia mandou um atos pra mim e falou que agora tá fazendo até trancinhas, cara. Que isso! Enquanto isso, ó, o Conker, meu amigo, tá ligando o modo porteiro do Enem, que a gente já conhece, tá aí, ó. Ninguém consegue abrir mais, tá em match point, 1x0. E faz mais uma punição ali, tá difícil, entendeu? Tá difícil, o Nerd agora tá tentando colocar um pouco mais do overhead, mas o Conker tá numa paciência incrível, cara. Ele vai jogando, vai fugindo e vai atacando quando pode. Faz ali o D4 mais uma vez, vamos ver, o Conker agora vai tentando chegar. Faz ali o Confime, muito bom picape agora do combo do Conker, ó. Vai trabalhando, vamos ver, faz ali o pé de ferro sensacional agora o Nerd. E o Conker sempre espaçando esse D4, olha só, vai na francesa. Opa, agora foi capinado! Vamos ver o Nerd, vai fazer o combo agora de core, acabou droppando. Aí não, Nerd, aí não! Aí não, Acaí faz dodói demais! Faz ali a fuga de arremesso, consegue o agarrão, o Nerd agora é muito consistente. Vamos ver o Conker, ó. Que aplica dois overhead seguidos, mas acaba tomando o B1 e fica vivo. Interessante que quando o Nerd tá levantando, ele ao invés de usar o 1, 2, que é o golpe mais rápido do Sub-Zero, ele tá mandando um back 1, que é mais lerdo, mas tá entrando, tá funcionando. Já é a terceira ou quarta vez que ele acerta. É, meu amigo, vamos acompanhar. Ó, pegou agora, hein? Pegou agora o timing ali do Cancel do Scorpion do Conker, ele vai dar mais trabalho agora. E vamos lá, olha só o espaçamento agora em cima do pai do espaçamento. Plá! Estoura o peito do neném! Vamos ver. O Nerd agora vai jogando muito bem de Sub-Zero contra o pai. É, então, a capinada pra ficar tranquilo. Faz ali o combo simples, 244, tem o seu setup, mas o Conker acaba levantando muito bem. Lá vem o Conker, e olha só o Nerd deixando tudo igual. Não tem nada definido, não tem favoritos na Pro League. Cara, sensacional o que o Nerd fez nesse round. Ele tomou conta de tudo. Ele tomou espaço na hora certa, ele puniu na hora certa, ele tomou atitude do jogo, sabe? Cara, que jogador o Conker vai ter muito trabalho, pelo visto, pra vencer essa próxima. É, meu amigo, já já a gente coloca a bracket. Tem muita coisa aqui em jogo, aqui nessa etapa. É a última etapa ranqueada pra galera que chegou agora. A gente vai colocar já já pra vocês aí a bracket atualizada. E é o seguinte, mano, a gente já teve aí a primeira luta. Agamotto contra Shimok. E agora, Conker contra Nerd. Mais uma vez aí, Sub-Zero contra Escove. A partida clássica, aquela que todo mundo adora ver, cara. É tipo, como no futebol, né? Tipo um Corinthians e Palmeiras. Um Flamengo e Fluminense. Um Atlético Mineiro e Cruzeiro. É isso. É bem, esse é clássico, né, Ariel? Não tem jeito. É uma luta que sempre mexe com a gente. Mas, principalmente, quando tem dois grandes jogadores, igual a gente tá vendo aí, né? E é muito mais difícil, eu acho, pro Nerd nesse momento. Porque ele tá jogando contra o Pai do Sub-Zero. Mas, mesmo assim, ele tá surpreendendo muito, cara. Ô, defendeu o Overhead agora do Conker. Algo que ele tomou todas. Agora não. Agora ele não defendeu. E olha só, veio o Agarrão agora do Conker. Vamos ver. Consegue mais um Agarrão. Conker agora mudando o seu gameplay. Tá aplicando agora os Agarrões depois de fazer muitas Stags. E agora a punição completa do Conker. E essa punição é do Scorpion com 4. Iniciando com 4, ela é rápida. E tira demais. Olha lá, de novo o Nerd contestando esse cancelamento aí do Scorpion. Isso pode fazer diferença no gameplay. É, e o Conker agora vai tentando finalizar. Tem 61 de vida agora o Nerd. Vamos ver. O B1 não conecta. O pulo perfeito. E o match point agora do campeão latino. Tá, o 50-50 tá na mão do Scorpion do Conker. Porque ele tá fazendo cancel ou overhead ou nada. Então, tipo, o Nerd vai ter que tentar adivinhar isso daí. Mais um espaçamento incrível do Conker. Vamos nessa. Então o Nerd agora com a sua última chance. O Nerd que precisa vencer. É importante realmente essa partida pro Nerd. O Nerd que tá lutando ainda pelo... Pela temporada 2, né? Precisa vencer pra pontuar e conseguir chegar aí no top 8. Tá sofrendo com o Stagger agora do Conker. E tá jogando muito bem nesse aspecto agora. Jogando ele pro canto. Mais uma vez o Conker sendo muito tranquilo na defesa, né? É talvez a melhor defesa do Brasil no Mortal Kombat 11. Que punição maravilhosa. Você tá louco, cara. O Conker não é esse mundo, não. E olha só, cara. O Conker agora vai descendo o aço. Agora o Nerd vai virando o passageiro da agonia. O F2 não chega. Quem chega mesmo é o Conker que vai fazendo. Uma partida realmente incrível. Não tenho o que falar, né, cara? A adaptação do Conker. Ele mudou o gameplay de jogo, né, Ariel? Ele começou a agarrar bastante. Ele começou condicionando o Nerd. E depois ele começou a agarrar depois das Stagger. E o Nerd realmente comeu todos, né? Começou a dar certo. Começou a acertar tudo. E ele, o Conker, quando tava fazendo o cancelamento da Katana, ele começou a usar um pouco mais os golpes que provém deste cancelamento do golpe que pode ser cancelado. E começou a confundir o Nerd. Fazer o Nerd ficar mais na defesa. Então realmente nessa de condicionar, ele teve muito mais oportunidade de ataque. Mas quando ele teve que defender, o Conker deu passos pra trás muito preciosos que ajudou ele a punir com o 4. E essa punição dele toda hora tirava 300 com uma barra só. E foi fazendo muita diferença aí no balanceamento da partida. Ou seja, ele ficou desbalanceado, né? Justamente pela forma com que o Conker jogou. É um Scorpion maravilhoso, né, cara? Muito da hora de ver. A última vez que eu acho que a gente viu um Scorpion competitivamente, pelo menos que tenha feito algum sucesso, foi o do próprio Shinnok na Twitch Rivals. Olha só quanto tempo, cara. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui. E a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você. Legendas por TIAGO ANDERSON